O que é o torturador? Ele não me torturou pessoalmente, que era na época que a gente tinha recolhido, porque em toda equipe de tortura tem sempre um torturador que ele não te agride, ele fica apenas falando, tentando estabelecer um contato contigo, mas é um membro efetivo da equipe de tortura. Então isso é bom ficar muito claro, porque às vezes as pessoas ficam dizendo, não, mas o Fulano apenas estava lá, servindo o exército, ou era da aeronáutica, ou era da marinha, ou era da polícia militar, e ele não torturava ninguém. Sim, mas porque toda equipe tem o chamado torturador bonzinho, entre aspas. Então o torturador bonzinho disse a kafkiano, porque ao mesmo tempo em que eu estava sendo torturado por dois torturadores da PM, paisanos da P2, da polícia da PM, que saíram bater muito bem, aplicando telefones, improvisaram o pó de arara nos braços do sofá, jogavam a minha cabeça contra a parede, e ao mesmo tempo em que eu estava sendo torturado, ele chegava, e como ele tinha sido derramador do Vasco, e eu era técnico da tradição do Flamengo, ele procurava estabelecer um diálogo comigo a nível de esporte. Eu falava, pô, você não conhece o Fulano? O Burk é uma pessoa muito legal, que é o técnico do Flamengo, então eu tentava estabelecer um diálogo para falar, por que você não fala, já que nós já sabemos que vocês são subversivos. Falei, eu não sou subversivo. Falei, se continuar assim, nós vamos levar você para a PE. Falei, ótimo, porque se for na PE, nós vamos fazer esse equívoco, porque eu já fui para aqueles dias, meu pai militar, lá vou ser solto. Claro que eu sabia que eu não ia ser solto coisa nenhuma, porque chegando na PE, a situação ia ser muito pior. Como foi? Quando eu cheguei na PE, fui recebido por um corredor polonês, e a primeira coisa que eu vi foi o Major Gomes Carneiro, que rodou um chaveirinho, naquele chaveirinho que fica rodando, e na medida que ele roda, ele estabelece uma, ele tem, de um lado ele tinha uma caveira, de um lado tinha duas tigas, e na hora que roda, a caveira fica sobre a tigra, e todos já sabiam que esse é o símbolo do chaveiro da morte. Então, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, você sabe o que é isto? Eu falei, sei. Você sabe que você vai morrer? Eu falei, sei. É, ato contínuo, pendura ele, me penduraram no pão de arar, e aí é a sua tortura. E a tortura é aquela tortura de praxe, é que todos os presos políticos eram submetidos, era pão de arar, choques elétricos, espancamento, afogamento, isso não cabe relatar, porque isso está subjetivamente relato. Relatado, é público, é notório, que existe isso. Como existe até hoje? Eu tive a oportunidade depois, de não ser pós era público, falar isso, a mesma tortura que os presos políticos foram submetidos nos corões da ditadura militar, é a tortura que nossos avós, escravos, quando chegaram ao Brasil, eram submetidos, eram pendurados ao mesmo pão de arar, eram torturados da mesma maneira, mesmo açoite, e é claro que quando essa tortura atinge a determinados setores da sociedade, choca esses setores, e se desencadenta no processo de luta contra as torturas, luta contra a violência, luta pelos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto